Vamos lá, é um título deste tamanho, eram anjos fruto de orações da minha mãe ou apenas coincidência? Em honra aos arcanjos e anjos, leu meu relato Ana, vamos lá. Oi linda Ana, meu nome é fulana, tenho 42 anos, sou do interior de São Paulo. Pode ler sem medo, faz pouco tempo que conheço seu canal, mas menina, tô apaixonada e como teve efeito de cura na minha vida, diz que os filhos, peraí, e como teve efeito de cura na minha vida, diz que os filhos das trevas são mais espertos que os da luz e já sei porquê, falta de conhecimento, os filhos das trevas são mais espertos que os da luz e já sei porquê, falta de conhecimento, relatos de maledite e suas manobras ensinam a como se prevenir e como tem história sobre isso, ó. Ah, então ela tá falando assim porque, vamos dizer aqui, os filhos das trevas, o quê? São mais espertos porque eles buscam mais conhecimento, seria isso do que os filhos da luz? É? Ou o meu povo se perde por falta de conhecimento? Mas vamos falar do que aconteceu comigo algumas vezes e, olha, foram muitas, mas vou pôr as principais aqui. Um dia, em uma festa junina de escola, sabe, de interior, e é claro, eu nessa época, 13 anos, queria paquerar, ficar até tarde, mas naquela época era difícil, morava a 3 quilômetros da escola e o caminho era só mato. O último ônibus era às 11 da noite, então sabia que minha mãe ia brigar, mas resolvi ficar. E o que aconteceu? Eu perdi o ônibus. Ai! Entrei em desespero e comecei a chorar, imagina, com 13 anos, gente. Nisso veio um casal, ainda dentro da escola, e se eu fechar os olhos, me lembro deles perfeitamente. Ambos altos, ela com cabelos cacheados e ruiva, ele moreno claro, os dois eram lindos. Me ofereceram carona, me deram um pequeno sermão e me deixaram em casa. Um detalhe, eu estava tão nervosa que eu não disse o meu endereço. Pensei comigo, são vizinhos e me conhecem, sei lá. Cheguei, meus pais dormiam, e aí eu descansei. No dia seguinte, adivinha? Eu na festa de novo. E depois de dançar e paquerar muito, vi aquele casal e pensei, ah, vou embora de carona de novo. Fui lá falar com eles, que não eram mais tão altos. Ah, uma ênfase aqui, deixa eu dar uma ênfase. Eu não bebia, tá? É, eu não bebia, só pra deixar que ela não estava louca, não. É, mas eles estavam diferentes. Eram eles, mas alguma coisa tinha mudado. Cheguei assim na alegria e falei, oi, tudo bem? Lembra de mim? Obrigada por ontem, vocês salvaram a minha vida. Enfim, estava super alegre e tal, e perguntei, vocês moram no bairro tal? Ana, eles se olharam sem entender nada e me disseram, menina, desculpa, você deve estar nos confundindo, nós nunca vimos você antes. E eu fiquei sem entender e disse a eles que eles tinham me levado embora. E eles me olhavam como se eu fosse doida. E repetiram que nunca me viram. Que eles são de outra cidade e era a primeira vez deles naquele lugar. Na hora eu fiquei sem entender nada e fui embora até mais cedo. Sim, bem mais cedo. Gente, será que foi de outra dimensão? Lá vai eu pensar em outra dimensão, né? Mas olha, ousa, mas por que eles? Podia se transfigurar em qualquer outra pessoa, já que não conhecia mesmo? Sei lá, pega, faz de conta, mas por que eles? Bom, continuando. Anos depois, com 18 anos, desobedeci minha mãe e vim de uma... Anos depois, com 18 anos, desobedeci minha mãe e vim de uma cidade vizinha... Ah, e de novo, né? E voltei de uma cidade vizinha no último ônibus. Quando desci no ponto da minha cidade, o meu ônibus tinha acabado de sair, aí eu resolvi atravessar a praça e escutei um barulho horrível. Sim, gente, uivos. E eu acho que era de lobisomem. Morro de medo. Ninguém sabia disso. E depois eu conto o porquê. Bom, mas quando escutei aquele barulho horrível, aquilo não era humano, gente. Saí correndo. Estava de salto alto pra atrapalhar e corri. Não tinha ninguém. De repente, um motoqueiro para e manda eu subir. Ah, Ana, não pensei duas vezes. Subi e comecei a chorar. Ele me levou pra minha casa. Me deixou lá e nunca mais o vi. A roupa dele não era preta, mas também não era branca. Agradeci aquele anjo e entrei. Minha mãe me viu e pediu pra eu tomar um banho, comer e dormir. Gente, assim aparece as caronas pra você. Aparece um motoqueiro, você não fala endereço, nada. Ele se sobe e vai embora e leva pra casa. Bom, anos se passaram e comecei a seguir a igreja católica, que amo. E sou Mariana Rocha. E respeito todas as religiões. Como você já disse, em todas há pessoas boas e ruins. Sim. Minha mãe, super feliz porque eu sosseguei, aos poucos me contava a sua história de vida. E vi como a sintonia dela com Deus é enorme. Depois eu te conto. Histórias que olha só com Deus mesmo. Enfim, estava na igreja quando arrumei um namorado. Que logo no começo do namoro e no carnaval fomos pra Santos. O que incomodou minha mãe. Mas mulher de fé deixou. Mas mulher de fé deixou. Ana, tinha 23 anos. Eu pedi permissão, sim. Já tinha 23, mas mesmo assim pedi permissão. Nossa, em Santos a coisa ficou tensa. Eu, menina de interior, com um pessoal que não conhecia, eu já estava arrependida de ter ido. À noite, na praia, aconteceu um tiroteio do nosso lado. Eu nunca tinha visto isso, gente. E todos correram. E eu paralisei. Estava sentada perto de uma mureta. Quando o tiroteio chegou perto. Levantando, sem saber o que fazer. Fui correr. Quando senti alguém me jogar de cara na areia. E me segurar. Me disse pra eu ficar quietinha. Literalmente, me jogar na muretinha. Literalmente, me jogar na muretinha. Não sei, enfim. Após uns minutos, levantei. E não tinha ninguém ali comigo. Falei com o namorado. E agradeci, pensando que era ele. Que medo, covarde, sumiu. Saiu e me deixou lá. Todos sumiram. E eu disse a ele o que aconteceu. Que teve como reação. Ah, eu contei pra ele o que aconteceu. E a reação dele. Foi que outro homem se aproveitou da situação. Pra me agarrar ali. Ah, gente. Fala sério, né? O cabecinha oca. Bom, até hoje eu não sei quem foi. Só sei que eu não ouvi nada. Depois que eu caí de cara no chão. Sem nenhum arranhão. E o tiroteio acabou na barraca que eu estava ali. Bom, quem será que me ajudou? Chegando em casa, minha mãe disse que graças a Deus estava tudo bem. E que via que algo ruim estava pra acontecer. Mas sempre que eu estava fora de casa, a minha vela do anjo estava acesa em casa. E minha mãe em jejum e oração. Ana, hoje eu tenho 42 anos. Eu sou mãe, casada. E muitas coisas aconteceram. Minha mãe é a mulher mais sábia e sofrida que eu conheço. E a minha gestação pra ela foi motivo de alegria e salvação. O que é uma longa história também. Vou mandando aos poucos. Anjos existem sim. E o primeiro deles é a minha mãe. Obrigada, Ana. Deus abençoe muito você e sua família. Amo seus vídeos. E desculpa o tamanho do texto. Vou mandando aos poucos. Principalmente os de Maledite. Beijos, lindona. Beijos, assombrados. Um beijo pra você. Obrigada. Rapaz, olha só. Os anjos são bem presentes. Ou você dá muito trabalho. E eles que estão ali. E essa carona desse casal? Que coisa. O casal que nunca te viu. Mas foi o casal. Mas eles eram altos. Eles falaram. Vamos usar esse daqui mesmo. Pra gente se transformar. E ajudá-la. Tem outros relatos nesse sentido aqui também. No canal. De alguém te acompanhar até em casa. Te protegendo. E de repente não tem mais nada. Não tem mais ninguém. É bem interessante. Ok. Obrigado.